Música Mais um vídeo, né, a gente iniciando O videozinho na faculdade Hoje é quinta-feira, tamo aqui na Flamina Dei uma olhadinha ali, fiquei até sem graça Não sei porquê, mano, mas quando você tá mais trincado, velho As mina fica olhando com maior frequência, né Nem botando de blusa Aparentemente o músculo fica mais torneado, né Pelo fato de eu estar com a blusa Bem fininha, né Então, tamo aqui no Clux Ah, vai beber, tô grunão, mano Isso aqui é minha diversão por 10 minutos Vai ficar aqui 10 minutos Dou um giro Aqui tem alguma mina legal, né A gente passa 10 minutos ali, fica 10 minutos E vai embora Então é isso aí, Red Bullzinho zero Só pra dizer que é o Bebum, tá ligado Pra as mina auto-validar o moleque ali Tá no shape, tá bebendo álcool Tô bebendo álcool, é, Fê? Sem açúcar, ó Compartiu, vê como é que tá ali É nóis, fideliza aí, Fela Escute a vinheta Essa música é clássica, hein, mano Shape inexplicável Sempre vou insistir nessa busca Essa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando o curo inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Em um shape estilo Thor Desejei para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho a olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata Na balada Vai olhando tudo 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 Aí eles buzeram, caralho Pra elas, mano Você tem que ver a reação da galera No shape mais ou menos Mudou um pouco Mudou Tá ligado quando você tá Mais ou menos Você não treina Sai sacado da camisa No carnaflux Tipo, sei lá Uma micareta Um rolê no flux Todo mundo lá Pessoal normal Danada, né Aí você tá no shape Mais ou menos Aí tá se achando Os outros falam Aí tá retido Mas, mano Você tá na carcaça Tá seco, mano Eu tô mutando Eu senti Mas minha cabeça Não tava aqui, mano Minha cabeça tava na academia Então é isso aí Fiquei 3 minutos ali Partiu o treino, né Senão não vem Mano, você já viu Esse termogênico, mano? É... Inferno... Eu não tomo termogênico, mano Sério mesmo, perdi? Ah, mano Não curto Mano, imagina você tomando termogênico Você já é um pouco acelerado Você vai querer que eu tome essa merda Pra passar vergonha Porque é a última vez que eu tomei A porra daquele preterino Daquela bosta Daquela merda Daquele... Da... Da... É... Não deu brinco, não? Não, imagina Fiquei assim, ó Fiquei alucinado Perdi a... Meu, deixamos o celular cair na poça d'água Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Você não tomou nem cafeína A cafeína tava vazia, assim Ah Então, eu to utilizando termogênico Esse inferno... Fogo do inferno Qual o nome do termogênico? Eu usava muito antigamente Lipo 6-colex Mas aí eu parei Cardarina Sarm top Recomenda sua empresa Eu não tomei, mano Eu quero experimentar um dia Ah, mano Tipo assim O meu cardio melhorou A minha... Parece que eu to queimando caloria Sei lá Andando E toçando direto Onde eu consigo desce? Ah... Ninguém sabe ainda Eu não sei se eu falo... Ó, patrocina aí, pô Senão eu falo mal de vocês Leito pra vocês Seguinte, fellas É... No site Loja da Maromba O link tá na descrição Tem até cupom desconto Cupom Maromba É... Eles mandaram pra mim Pra eu experimentar Eu curti Eu falei Seguinte, eu vou divulgar lá Não de compra Essa parada bater Tá batendo, velho Pré-treino, então Psicótico Vai bater tanto que você vai experimentar Essa porra Sério? Sério Eu tomo muita da Lafelas, tu burro Descobre outro Eu tomo Cadê você não tem o seu? Não vai pegar o meu não Não trouxe, eu acho Mano, você viu os pump, velho Tô tomando a parada tá... Dá, mano É um pump do caralho, né, mano As qualizações... Segura aí, cara Eu não tomei meu, acho Então vai dar um aí pra mim Tô zero carb hoje Sem ver Vou aproveitar aqui a oportunidade Se vocês comprarem na Lafelas É um site Tá na descrição aqui Loja.lafelas.com Entra aí no site O que que eu vou ganhar com isso? Vai sair em duas vezes Então é um porra do suplemento Que funciona de verdade Um bagulho bom Que vasculariza Dá pump Se você não me der alguma coisa Ela não vai postar É Olha, estão vendo, né, cuzão Você só vai postar Se você tomar Pra mim a magia É Agora chega, não Ver se isso não é bom É, chega, gostoso Não dirige a pergunta pra mim É assim Pô, pode tomar algo Com a faça Com a gente pra gente Com a gente Pode Inclusive O dono da Power Suplemento Aconselhou eu utilizar O V-Latex Junto com o... Com o... Com o... É É Então você pode tomar um tratado Com qualquer coisa Com qualquer predeterminador Ele não altera o metabolismo Ação arterial Não te deixa acelerado Pode tomar de dormir Antes de meter Qualquer horário Que vai mudar muito Ficou o dia inteiro Até 36 horas Mas realmente funciona Entra no site aí Tem toda a descrição Completa Como funciona Serve Entra aí no site Se eu realmente gostar De nada pra vocês Olha o leitinho dos deuses Tem que virar assim Olha lá É, calmar, né, cuzão Tá doendo muito bonito Pera aí Bem menos pior Do que eu imaginava O gosto Dá pra tomar Vira igual o homem Filho da puta Tá Eu vomitar não Estamos opreciando O sabor O sabor O sabor Partiu? Merda Nojento Asqueroso Se fosse colar o café Ou você bebia com o gosto Partiu o treino Olha quem tá treinando Igual o homem Foi lavar o cabelo O que que foi? Hoje não tem mortal Hoje não tem snack Com mamão Hoje estamos de boa Mano Vamos viajar juntos E ganhar esse campeonato Pra cima Pra cima, mano Não ganhar juntos Seu shape tá muito bom, Toguro De verdade Tá bom pra caralho O shape dele, pessoalmente Melhor que meus vídeos Tá grande, tá denso, tá seco Só o treino pra continuar mais leve Essa mesa Foi a terra aí, ó Powerlifter Entra, Toguro Powerlifter Powerlifter isso aí Aqueles caras que fazem terra Com 300kg Só botar um alvo Só botar um alvo Só botar um alvo Aí junto, mano Já era Chegar no terra Aí pra botar o magnésio na mão Assim Hein O que que essas vezes É do que, Toguro? Pump, dieta Cadála, de latex Mas o que deu um grau meio Foi a tadala Ajuda, né, mano? Pra caralho É, ajuda Acho que é 96% do pump D6, hein Não é 95% e não é menos 0% É 96% 25 pontos Mas você quer ter 93% a mais Compre o papel Isso aqui é ambissérie Olha o jeito que ele faz Cadála tem um jeito A habilidade não tem nenhuma Ele puxa meio estranho, né, velho Na frente agora E aí Tch-tch-tch-tch-tch Tch-tch-tch-tch-tch Essa fase da preparação, estou dando uma ênfase em costas e o braço nem estou treinando, braço tríceps. Eu tenho braço firme até nada, não treino braço. Eu já não estou treinando braço e a bíceps nem tríceps. Olha as vezes que estão vindo já. Cheguei aqui no tríceps sem ver nenhum, murcho, vocês lembram? Não entra com uma cara de Togura aqui, duas cartas. Olha como que está. Partiu o caralho. Bora, bora, bora. É alto rendimento, não é... Está dando rolê no shopping, não vai. Olha a shiba do Togura. Você é louco, meu. Está muito bom Togura. Nossa. Vai Togura. Vai. Vai. Iclina mais a... Flexiona o joelho. A pessoa que faz LPO quando vem para a sala de musculação, flexiona mais o joelho, Iclina mais a ponta. O joelho flexiona Tá leve, tá, não? Tá Hoje o treino... Tem dias que você sai de casa e... Pô, hoje eu saí de casa, tô com dor de cabeça Hoje o treino foi tão legal Acabei não conseguindo fazer O treininho de cardio, né, mano? O primeiro treino de cardio Não consegui fazer e o segundo também hoje foi o dia perdido, véi Acabou a minha culpa aí, o Itadala tá fazendo bíceps ali Eu acho, hoje eu não vou fazer bíceps Tô esperando o Itadala finalizar o treino ali Acabando não gravando, tô debilitado hoje, fala-se Tem dia que... Na real, hoje é o primeiro dia, né? Dessa preparação que eu vim Eu já vim no caminho falando Pô, não vou conseguir treinar hoje Eu ia pra casa e o Itadala falou Vamos treinar, pá Aí acabei treinando com ele aqui Fez o meu treininho de costas apenas Não sei se ele curtiu o pré-treino, né? E aí, pai? Gostou do pré-treino? Gostei, fui acabar o meu treino lá que não acabei ainda Um pouco de bíceps Fá de gado aí Mas não gostei do pré-treino Não tô passando mal, não tô louco, não tô alucinado Não perdi meu celular, né? Gostei, me senti bem, deu uma fadiga Tá bem pra caralho, pai Cê tá usando o quê? O pré-treino que cê falou também? O pré-treino que me indicou é um Gianna Ball O Gianna Ball não mata, não? Bem, eu já não sei Mas é... De pé-treino, tá ligado? Pra dar um punch Pô, vamos marcar um bronze pra você, pai? Eu preciso, mano É de hipitação também Com cera, o que cê acha? Com a laser, né? Sei lá É caro o laser? Não, é que tá barato Mas é laser... Pode ser, mano E, pô... Mano, eu gostei demais do treino Obrigado por ter puxado o treino de costas Foi bem tranquilo, né? Na real, foi bem... Foi, foi, mano Mas como eu não tô acostumado a fazer Tô começando a me acostumar a fazer esse treino Então qualquer coisa a gente já pega muito pra mim, tá ligado? Tipo... Dark Souls, mano Melhor jogo do mundo Qual o Dark Souls? Primeiro, de novo Porra, é mó treta essa merda, né? Difícil pra caralho Mas ainda é muito gostoso esse jogo Nossa, eu amo, cara Porque não é um jogo cansativo, mano É difícil, você morre cem vezes Mas não é difícil, cara Não é um jogo, tipo... É o jogo mais difícil que tem Mas não é um jogo chato, cansativo, né? Tipo, não tem aqueles lodging demorados Se você morre... Dark Souls, tu é Xbox 360 É... Não tem nada, tipo assim Mano, você morre, vai, morre, vai, morre Tipo assim, morre cem vezes Mas você não enjoa, não cansa Tipo assim, Skyden É uma coisa só o jogo Então assim, não tem portal Não tem que ficar carregando Não tem lodging Se você tá andando, é uma coisa só Meu, o jogo é tão realista Você sente como se fosse dentro do jogo mesmo Meu, é tão gratificante Quando você mata um chefão, assim Quando você mata um nicho E assim, é o jogo mais realista Tipo assim, que você sente o peso do golpe O tempo, a esquiva Meu, é maravilhoso, é lindo Só jogando mesmo pra entender É, é muito foda É difícil, começa a morrer pra caralho Mas se você vai se esforçando, você vai tentando, mano O jogo vai ficando, tipo... Assim, é um jogo que não cansa, juro Porque, ó, hoje eu não tenho mais paciência Com o jogo que tem historinha Tem que ficar falando com o NPC aqui Não sei se ali, descobrindo Fazer neninho, né Até Zelda, que eu amo Eu amo Zelda Mas não tem mais saco pra jogar É pra conversar aquele convívio demorado E fala com um Fala com outro Eu não gosto pra caralho Pokémon, então Entendeu? Agora Dark Souls, não É um jogo que... Assim, é você e o mundo Chegou, tá aqui, você parou, vai lá, mata Mata alguém, mata o burro, mata o cara ali É assim, você mata quem você quiser Você faz o que quiser Tipo um GTA da realidade do fogo Não tem historinha É pra olhar É você A gente vai matar todo mundo Até os chefões e... Seu fodão, é isso aí E vou ter que comer, isso aí, liga Vou lá descansar, comer alguma coisa Vai comer o que, Cu? Mas não sei, acho que comer São leves agora em casa Tilápico, no ovo, vamos dizer assim É isso aí, pai Obrigado, hein, mãe Você é do grupo no quê? Valô, sabe? Eu tava... Se o senhor não tivesse mandado mensagem Eu ia pra casa dormir, sabe? Sério mesmo? Tem dia que, mano Na preparação é foda, né, velho? Não é todo dia que... Pelo menos todos os dias eu acordei disposto Mas hoje, sei lá Tava prova Vou ter prova amanhã é foda Eu tava pensando, pô, vou tirar o dia pra descansar, mas... Acabei queimando um pouquinho de caloria aí, valeu, hein, pai É nóis, hein? Jura, a nossa conversão vai ser quando mesmo? A minha vai ser dia 29 de abril Mas aí é nossa, depois vamos viajar pra Portugal, partiu? Vamos, dia 17 de julho, ou junho? Julho, julho? Julho, beleza Partiu? Você vai ter que compartilhar duas vezes, então, tá bom, né? Compartir agora e depois lá É, tamo junto? Tamo junto, né, mano Partiu É nóis É nóis Aqui pra pedir desculpa pra vocês que eu falei Ô, Jô Um dia não foi produtivo em relação à busca do shape Não treinei direito Não ria Tinha que ser feito Não fiz meus dois cardios A dieta tá 100% seguida Vou fazer agora a terceira refeição do dia É... Patinho moído, né? Com cebola, salsinha e tal Vou fazer um mix de verduras aqui Nessa fase aqui é muito importante você se suplementar, velho Com multivitamínio O multivitamínio que tá no carro ali Mas eu posso mostrar o da minha mãe aqui, ó Esse é o da forma forma Mas pode ser de qualquer marca, né? O polivitamínio Por quê? Eu tô na dieta extremamente restrita Com poucos alimentos A variedade totalmente fora do que é o normal Pra ter uma saúde, né? Então se eu continuar Se eu continuar com essa loucura de dieta Com poucos alimentos Pouca variedade, né? Não tem um feijão Não tem uma fruta Não tem um abacaxi Não tem um leite Você entendeu? E esse tipo de dieta Eu quero fazer depois que eu competir Eu quero manter um físico bom Não sei se eu vou conseguir manter um físico Shapeado Mas eu quero manter um físico bom Fazendo isso Tendo saúde, entendeu? E com isso você não vai precisar Utilizar muitos manipulados, né? Às vezes eu sei Essa dieta bem restrita que eu tô fazendo agora Você, porra, tô usando uns 50 manipulados ali Tudo pra combater colateral Só da dieta restrita Você entendeu? Então Eu passando esse campeonato aí A gente vai fazer um trabalho Pra ter saúde e ter shape Ou Igual foi feito agora, né? Dez dias consegue botar um shape Fazendo uma dieta restrita Depois Volto pra dieta normal E por aí vai A dieta normal Que eu digo é uma dieta saudável Um estilo de vida legal E me desculpa por ter falhado hoje Tô me sentindo mal Mexe muito com o psicológico Isso que eu tô passando aqui Essa restrição de dieta Essa recessão de dois treinos por dia Três Tem dia que eu faço três treinos Por dia Amanhã eu tenho prova Hoje eu tive uma aula fodida De sistema de gestório Eu tô amando a minha faculdade Meu curso de nutrição E tá me doendo por dentro Chegar todas as vezes atrasado Tô na aula Tenho que sair da sala pra comer E tá me acabando comigo Não é certo que eu tô fazendo isso Com a minha faculdade de nutrição Eu tô amando a nutrição, velho É um amor, tipo Equivalente à educação física Tô feliz pra caralho E não quero desistir dessa faculdade, velho Eu não vou Eu vou fazer o possível pra manter E ainda conseguir manter um físico Pra vocês, pra mim Eu quero ter minha mãe de volta Uma de minha mãe me mandou uma mensagem Porra, falando Filho, você tá distante Você tá bem? Tá bem, filho? E aí, mano Eu engluí tipo um cuspe assim Tô bem, mano Tô na faculdade, desculpa Hoje eu saí cedo Eu dei um oi pra ela Eu falei, mãe Faz aí duas marmitas Que eu vou sair Correndo Minha mãe Desci da escada ali Peguei Falei, oi mãe Oi, filho Tipo, quereram Me pegar, abraçar Ficar comigo Falar de novidade Eu peguei e saí fora Tipo, correreta Tinha que resolver a parada no centro Ver patrocinador Espero que vocês me entendam Foi assim Vocês que estão junto no canal Ver o vídeo de 40 minutos De uma hora Espero que vocês me entendam É vocês que eu valorizo Você que sabe o nome do meu cachorro Você que sabe o nome dos tcholam Um por um O nome da minha mãe Onde eu moro até Entendeu? Eu faço isso pra vocês, mano Não é pra você que Só conhece o ProFoto, entendeu? Faço isso pra vocês Que estão vendo esse vídeo agora Nesse exato momento, véi Nossa refeição tá como? Pós-treino 50 gramas de arroz E 200 gramas de patinho, véi Sem sal Só com ervas Ervas que eu digo não Cebola, alho Salsinha Pega a visão do jogo Que eu tô jogando pro Xbox Aqui, ó Monster Hunter, véi Hoje eu fui lá na loja Do FIFA Games, véi Na hora que ele descolou pra gente É o Monster Hunter Hunter, né? Hunter World É tipo de caçar monstros, né? Então, nessa fase aí Eu tô tentando jogar Pelo menos de 20 minutos Coloquei aqui Deu início no joguinho Tô com um pouco de dor de cabeça também, véi Um pouco não, bastante Então eu vou fazer minha última refeição aí embaixo E vou dormir Que tá fora, véi Se está vendo o shape Se não tá Não sei Bastante machucado, véi Tipo assim, ó Aqui ainda Aqui, ó Aqui Tá tendo oveia, véi Sentiu que eu fiquei mais moreno também, véi Vou fazer minha última refeição E vou dormir, véi Última refeição aí, filhos Um franguinho Só com cebola E alho Isso aqui é alho Que eu trouxe da gringa Mano, o bagulho dura pra caralho, véi Dois ovos Três ovos, né? São três Duas claras Não, três claras E duas gemas Acabei de comer aqui Mano, muita gente tá me perguntando De onde é que veio o pré-treino, né? Quem mandou a cardarina, o Black Mamba e o Fogo do Inferno aqui Mano, o site é www.lojamaromba.com E tem 10% de desconto utilizando o cupom MAROMBA, véi E mais 10% pagando no boleto, mano Então, não adianta você ir comprar um achado Que tá comprando o pré-treino aí na rua de alguém E ser falso, né? Hoje entra muito pré-treino do Paraguai, né? Então, quer comprar uma parada original? Quer comprar uma parada que bate, mano? Aí, ó Insane Labs Psicótica, véi Dentro do site lá tem vários outros pré-treinos Vários outros termogênicos E vários outros sarves também Então, é isso Eu vou cadastrar também, filhos Agora no meu site www.toguro.com.br Esse shorts aqui, ó Pega a visão Qualidade dos shorts de redinha, véi Muito foda, véi, ó Tô cadastrando aos poucos E comprou o shorts Vai ganhar Deu com que teleira da Power, véi Vou pegar uma com que teleira da Power aqui Então, é isso Mas comprou o shorts Deu com que teleira Tô finalizando o vídeo Videozinho mais rápido, hein Um vídeo por dia Vídeo mais tranquilo da rotina Tamo junto Valeu, fellas É nóis